No capítulo 30, Isaías denuncia a aliança que o povo tinha feito com o Egito. Após a denúncia, Deus apresenta promessas de esperança para o seu povo, revelando a graça e misericórdia divinas para com o pecador. Deus tinha apresentado ao seu povo, em Deuteronômio, os motivos pelos quais não se deveria fazer aliança com outros povos. Estes povos desviariam os filhos do povo de Israel para adorar a outros deuses. Era e ainda é necessário entender que auxílio nos tempos de calamidade e tristeza, auxílio, de fato, só há no Senhor nosso Deus. Infelizmente, o povo não quis aceitar as advertências divinas, como diz o verso 15. Infelizmente, sempre que a palavra de Deus é rejeitada em nossa vida, colhemos sérias consequências. Quando alguém se afasta de Deus, em que passa a confiar? No tempo de Isaías, as pessoas escolheram confiar no poder militar humano. Quando perdemos Jesus de vista, a percepção da realidade é distorcida. E essas coisas materiais, nas quais confiamos, estão fadadas ao fracasso e ao desapontamento. O povo havia condicionado a mente para a ação que pretendia fazer. E não estava interessado em ouvir um conselho do profeta Isaías que não apoiasse a decisão que ele já havia tomado. Por acaso, nós não somos assim? Quando decidimos fazer algo que nossa consciência acusa que é errado, não seguimos o exemplo do povo e nos afastamos de Deus? Infelizmente, muitas vezes é assim. Desejamos que nos falem palavras aprazíveis e que os profetas profetizem ilusões. Nos versos 18 a 26, Isaías apresenta as bênçãos que vêm de aceitar a palavra de Deus. Deus afirma que suprirá o que os ídolos não podem suprir. Hoje, as pessoas buscam suprir suas necessidades utilizando diversos meios. Mas somente Deus pode verdadeiramente suprir as nossas reais necessidades. Nos versos 27 até o 33, é relatado o juízo de Deus sobre a Assíria, a salvação do povo de Israel e a celebração que resulta deste acontecimento. As promessas de Deus a Israel ainda são válidas para nós hoje. Se decidirmos permanecer na aliança com Deus, Ele cumprirá as suas promessas em nós. Bem-aventurados os que confiam nele, diz o verso 18. No final não haverá mais lágrimas. Isaías 30 nos convida hoje a colocar nossa ansiedade diante de Deus. É uma falsa esperança achar que a aliança com as coisas deste mundo vão preencher nossos anseios mais profundos. Não, isso é mentira. Lembre-se que o nosso Deus trabalha pela volta de seus queridos filhos. Ele cura as feridas causadas pelo pecado. Amigo querido, amiga querida, que no dia de hoje possamos mais uma vez ouvir a voz de Deus e vir até Ele com todas as nossas lutas, fracassos, lágrimas e pecados. Pois Cristo diz, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma, o lançarei fora. Que linda promessa. Tenha um lindo dia na presença do Pai Celestial.